Bom, galerinha, esse aqui é a nova série do canal, velho, e eu espero que vocês curtam ela, velho, ela é meio que baseada em Dragon Ball Super na saga do Black, mano, que pra mim foi a melhor saga do Dragon Ball, velho, eu gostei pra caramba mesmo, mano, é meio confuso, mas eu gostei pra caramba mesmo, velho, e eu espero que vocês curtam essa série aqui, beleza, mano? Dei um pouquinho de trabalho pra fazer algumas coisas, mano, eu espero que vocês avaliem, mano, deixem muito like, que essa série só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei, demorou, galera? Então, velho, vamos ainda chegar aos 15 mil likes, que eu sei que vocês conseguem, beleza, galerinha? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei, lembrando que vamos ser Boruto hoje também, que vamos ser Pokémon XYZ, beleza, galerinha? Então, eu conto com todo mundo aí embaixo com um like, porque é muito importante mesmo, se inscreve no canal, galera, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, beleza? Então, é isso aí, eu espero do fundo do meu coração, se vocês tenham gostado, vocês sabem, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e é nóis, galera, então fica com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ah, esses humanos, ah, eles não merecem viver nesse mundo, eu preciso acabar com eles, não é aquele Sayajin. Ele insiste, insiste, insiste em me deter, ele insiste em ficar no meu caminho, eu tenho que acabar com ele de uma vez por todas, eu não posso deixar ele no meu caminho. Tá, eu vou começar a destruir tudo por aqui, que eles não merecem viver essas brigas que eles fazem, tudo isso, tudo isso, eles ficam... Ah, eu tô ficando irritado com eles, eles não merecem viver nisso, não. Tá, tá, onde que ele pode estar, esse cara? Ah, deixa eu ver se eu consigo sentir ele. Ah, ele sempre foge pra aquela laboratória, aquela corporação deles, né, ele deve estar ali dentro de novo, ele deve estar ali dentro, com certeza, eu vou lá, eu vou lá. Preciso acabar com ele de uma vez por todas. Ele não pode ficar no meu caminho, mas eu não vou entrar normal ali, não. Eu não vou entrar normal ali, não. Vou chegar destruindo tudo ali já, vou acabar com tudo que ele ama, tudo, tudo, tudo. Beleza? Cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê esse cara? Ah, eu sinto o quê? Eu sinto o quê deles de novo. Eu não sei, eu tenho que levar essa coisa logo pra máquina do tempo. Mas mãe, cuidado, ele pode aparecer em qualquer momento. Ai, ai, e agora você vai ficar bem, mãe? Por favor, diz que sim. Ai, e agora? Não, fica atrás, mãe, fica atrás. Achou que ia fugir de mim, mísero Sayajin. Você de novo. Chegou a hora da sua morte. Ai, sai daqui, sai. Chegou a hora da sua morte, Sayajin nojento, saia do meu caminho. Sai daqui. Saia do meu caminho, eu já falei pra você sair do meu caminho, senão eu vou matar até a sua mãe que você ama. Você não vai fazer isso, ai, você não vai fazer isso, você não vai fazer isso, Black. Eu vou fazer isso, sim! Não, não, mãe, por favor, se procede. Não, 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 mãe. Então é aquela ali que você chama de mãe que sempre... Não, 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 não. Então é aquela ali que você chama de mãe. Não, por favor, não, não faz nada com ela. Sai daqui, Black, sai daqui, Black. Sai daqui, Black. Sai, não. Ah, maldito. Você ficou no meu caminho, não, eu não vou... Sai daqui, Black. Não, não, não. Você conseguiu desviar a sua mãe uma vez, mas agora ela já era. Agora a sua mãe já era. Comece... Sai daqui, mãe. Comece a rezar. Sai daqui, Black. Sai da minha frente, Sayajin. Ah, eu vou ficar na frente dela, custa que for. Não. Morra! Você não conseguiu ainda. Ah, é? Você vai zombar de mim? Morra! Morra! Não, 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 não. Eu tenho que ir lá na frente, eu tenho que ir lá na frente. Por que você está fugindo? Cadê o valentão agora? Cadê? Cadê? Aqui, não. Aqui, aqui, aqui. Volte aqui, Sayajin. Volte aqui. Não, não. Eu tenho que ser a salvação da humanidade. Você não vai ser a salvação nem de você. Mãe, por favor, Mãe. Mãe, vem comigo, Mãe. Mais uma. O Black está aqui. Mais uma para morrer em minhas mãos? Não, não, não. Mãe, Mãe, por favor. Venha me enfrentar, Sayajin, agora. Venha me enfrentar. Ah, Black. Você acha que você é poderoso? Você acha que você é poderoso? Venha me enfrentar aqui em cima. Vem. Eu posso não ganhar agora. Mas no futuro próximo, você vai ver. Ah, Black, vem cá. Venha você até mim. Você já era, Sayajin. Você já era, Sayajin. Você já era. Toma, Toma, Sayajin. Saia você. Vocês, os humanos, não prestam. Vocês não servem para nada. Esse planeta, ele vai ser habitado pelos deuses. Pelos deuses. Esse planeta merece os deuses, não vocês. Miseros humanos. Eu posso não deter você agora, Black. Mas você vai ver. Você nunca vai me deter. Eu vou deter sim. Nunca. Fal, nunca prevalece. Nunca. E o seu mestre, aquele cara que já morreu. E nem foi para mim. Ai, você está me provocando. Não fala do Gohan. Olha o que eu faço com as coisas da sua família. Olha o que eu faço com as coisas da sua família. Com tudo, com você. Eu vou acabar com você. Não fala do Gohan. Aquele lixo, mano. Está morto. Eu vou te mandar para o mesmo lugar. Você já saiu daí, mãe. Sai daí, mãe. Ah, então tem alguma pessoa que você se importa ali? Não. Black. Black, não mexe com ela, Black. Comece a rezar, Sayajin. Black. Não, Black. Vou fazer a mesma. Black, não mexe com ela, Black. Ai, para de deter os meus ataques. Eu vou acabar matando essa menina. Você não vai matar ela, Black. Você não vai matar ela. Eu vou matar. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a sua mãe. Não, você não vai fazer isso, Black. Você não vai fazer isso. Comece. Aresar! Não! Ela aguentou um golpe. Ainda bem que ela sobreviveu ainda. Ah, não. Ah, não. Ela aguentou um golpe. Eu quero ver se ela aguenta esse, então. Você não é poderoso que nem o senhor... Que nem o senhor Goku. Você não é poderoso que nem ele. Goku. Não fale esse nome! Não fale. Você não vai conseguir ganhar dela. Vem cá, moleque. Vem cá. Sayadinho. Saia do meu caminho, Sayadinho. Para de encher o meu saco. Você está me enchendo o saco, Sayadinho. Você está me enchendo muito. Deve ser que eu não consigo mais te ver. Nem consegue me ver. Está completamente assustado. Não consigo mais ver ele. E agora? Está completamente assustado. Não consegue sentir minha presença, Sayadinho? Não! Mãe, fica atrás de mim, Mãe. Por favor. Você não consegue ver ele. Tom, adeus! 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 Não, Mãe! Seu maldito! Seu maldito! Você vai ver! Vai fugir agora, Sayadinho? Vai fugir? Vai fugir? Volte aqui e me enfrente! Para onde que ele está indo? Para onde que ele está indo? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Eu não consigo sentir a presença dele. Cadê ele? Eu não consigo sentir a presença dele. Cadê ele? Eu estou ficando irritado. Cadê você? Aparece logo! Ai, cadê esse... Tá. Já que ele não quer aparecer, vou acabar com tudo dele. Vou acabar com tudo dele de uma vez. Eu não consigo sentir a presença dele. Parece que de uma hora para outra ele sumiu. Ele simplesmente sumiu. Mas tá. Vou acabar com tudo que ele ama, então. Tudo. Tudo, 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 tudo. Vou destruir tudo. Parece que... A jovem que ele tanto amava está viva ainda. Parece que ela não é tão inútil assim. Vou acabar com ela de uma vez por todas, então. Ai, 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 ai. Saia do meu caminho! Vou acabar com você de novo, de novo. E quantas vezes for necessário? Cadê esse cara? Cadê esse cara? Ele é a única pessoa que consegue me enfrentar que o resto... O resto... O resto tudo está morto. Cadê esse cara? Não é possível que ele voltou pra cá. Ai, meu Deus. Ai, então quer dizer que a mamãe dele estava viva. Eu vou acabar com uma vez por todas com ela também. Ai, ai. Então ele não viu a própria mãe morrendo. Morra! 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 Não quero você habitando o meu planeta, o meu mundo! Só os deuses vão viver aqui. Cadê esse cara? Ele está me irritando. Eu estou ficando irritado com ele. Não consigo sentir a presença dele. Não consigo nada. Cadê esse cara? Cadê esse verme? Ai, meu Deus do céu. Eu estou ficando muito irritado com ele. Mas tá. Tudo bem. Deixa. Deixa ele fugir. Deixa ele se esconder. Ele só vai fazer isso mesmo. Eu vou voltar pra casa. E quando ele aparecer, eu vou deter ele de uma vez por todas. Ele não vai ficar no meu caminho. Tá. Só pra mim ir embora, eu vou destruir tudo aqui. Tudo, 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 tudo. Que eles chamam, ou chamaram um dia de lar. Toma isso! Agora eu vou pra casa. Vou pra casa que já me estressei demais com um humano nojento como ele. Vou pra casa.